Fala pessoal, eu sou o Clécio, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal E no vídeo de hoje, trazendo algo bem legal acerca de plataformas Não essas plataformas aqui que a gente consegue descer Quem sabe, se tiver muito pedido, a gente traz aqui também Mas plataformas móveis Nós já tínhamos feito no Plataforma 2D Essa plataforma que vai pra frente, parte e para baixo Mas também, agora nós vamos aprender a fazer essas plataformas Que seguem um caminho específico Usando o Path e o PathFollow2D Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal Caso não seja inscrito, isso me ajuda demais Nós estamos quase chegando aos 3 mil inscritos Isso graças a vocês E também, se você puder, deixa aquela meia lua e like Que isso apoia demais o nosso canal Também, se não for pedir muito e você puder fazer isso Considere tornar um membro aqui do nosso canal Para que nós possamos trazer cada vez mais conteúdo aqui Sem mais, vamos para o vídeo Muito bem Para nós criarmos a nossa plataforma que se move É muito fácil em termos de procedimento Mas a gente tem que atentar bem para alguns detalhes E também alguns ajustes no script do nosso player Vamos antes de ajustar o player Criar a nossa plataforma Então eu vou criar uma nova cena Para que a gente possa reutilizar isso E a nossa cena tem que ter um nó principal Do tipo No2D Que eu vou chamar de MovingPlat Apenas para ter um nome Que vai saber que é a plataforma móvel E segue um caminho diferente da outra E aqui nós vamos ter a seguinte árvore de nós Um KinemactBody Esse aqui vai ser a plataforma propriamente dita Platform E nós vamos ter que colocar uma textura No meu caso eu estou usando um TileMap Mas vocês podem usar a textura que vocês tiverem de plataforma Sem nenhum problema, tá bom? Como eu já tinha criado previamente um TileSet Inclusive esse conteúdo está disponível para quem é Membro aqui do nosso canal Ensinando a criar um TileSet com AutoTile Mas eu já tinha criado Eu vou apenas mudar aqui os padrões E criar a minha plataforma aqui dentro Muito bem Agora nós precisamos de uma colisão Para remover aquele erro lá do alerta Vamos aqui colocar Collision E colocar um NewRectangleShape2D Adivar aqui a nossa grade Para ficar mais fácil Mover para cima E agora ajustar para que fique rente A nossa textura Perfeito Essa é a base Eu vou chamar aqui de MovingPlate Ok E aqui nós vamos acrescentar dois novos nós Que é o Path Aliás três, tá? O Path2D Que eu vou chamar de Path Path em inglês é caminho, tá bom? Então é o caminho E o outro que vai ser o filho É o PathFollow Que eu vou chamar de Follow Que é o que é seguir, ok? E aqui dentro do Follow Nós vamos ter um outro nó Chamado Remote Transform Vou chamar de Remote apenas Vamos lá Vou explicar o que é essa árvore de nós Nós temos a nossa plataforma aqui Que é um KinectBody Para que acompanhe a física A gente vai configurar isso ainda Nós temos um Path Que vai ser o caminho em si O Follow Que indica para seguir este caminho E o Remote Que vai atribuir um objeto Para ser o que vai ser movimentado Tá bom? Então essa é a nossa árvore de nós E por fim Filho do MoviePlat Que é o nosso nó 2D Um AnimationPlayer Que vai ser o responsável Pela movimentação Da nossa plataforma No caminho Então é essa árvore que nós temos Vocês vão perceber Que o Remote Ele tem um erro Porque ele precisa De uma atribuição Eu vou aqui no Inspetor Em Assign E vou atribuir O Platform KinectBody 2D Como objeto de manipulação É ele quem vai ser Movido Durante esse caminho Tá bom? Legal Mas nós ainda não temos o caminho Vamos sempre salvar Ctrl S Ok E agora vamos criar o caminho Para criar o caminho Eu vou clicar aqui em Path E vocês vão reparar Clico fora Aqui em cima muda Tá vendo? Na parte superior Esses botões aqui Só aparecem quando eu estou em Path Quando eu clico fora Eles somem E o que são cada um deles? O primeiro deles É para selecionar pontos Ou vértices Tá? Tem inclusive os atalhos aqui Eu não vou entrar no método De cada um Vocês podem ver depois Aqui nós podemos Ajustar os pontos Deixando eles mais curvados Para ficar bem simples A explicação Aqui nós adicionamos pontos Aqui nós removemos pontos E aqui nós fechamos Uma curva Tá? Cada ponto desse é um vértice Então sem segredo Eu preciso adicionar Então eu vou clicar Nesse maisinho aqui Vou trazer o meu cursor Até o ponto de origem Clicar Clicar novamente Clicar para cá Só clicar ele já vai adicionando Eu vou trazer até aqui Como vocês podem ver Porém está reto São pontos secos Para que eu tenha aquela curva Eu vou nesse segundo ícone aqui Control Points Clico Note que ele tem um atalho também ali Tá vendo? Dá um Shift Drag Vou clicar e arrastar Se eu arrasto para fora Da forma que está aqui Ele faz a curva para dentro Se eu arrasto para dentro A curva vai para fora Tá? Esse é um parâmetro de Bézier A mesma coisa aqui E aí nós temos A nossa curva Nosso caminho fazendo Uma curva bem legal Tá? Se eu quiser adicionar Outros pontos Eu posso também Mas para o nosso exemplo Isso aqui já atende bem legal Tá certo? Sempre salvando Para nós criarmos A movimentação Eu vou usar uma propriedade Aqui do Follow No inspetor Chamada Unit Offset Conforme eu aumento A plataforma começa A se mover Porém vocês notam Que ela está Rotacionando o corpo No próprio eixo Para que isso não aconteça Eu preciso desabilitar A som Rotate Tá vendo? Vou desabilitar aqui E vou usar aqui O Rotation Degrees Perfeito Com ela desabilitada agora Ela não rotaciona mais o corpo Ela vai reta Tá vendo? Olha só Então atenção para esse primeiro ponto O segundo ponto Que nós temos que desabilitar É esse Loop Porque quando chega aqui Ela dá um pequeno glitch Então para que eu não tenha Esse glitch Eu já desabilito Atenção então para essa Primeira configuração Rotate e Loop Desativados Tá bom? Perfeito Agora nós podemos Criar a animação em si Já que configuramos isso Vou clicar no Animation Player Clicar em Animation E criar uma nova animação Que eu vou chamar de Zig and Zag Ok? O Zig Zag vai e volta O básico que nós temos Trago a minha agulha Para o ponto zero aqui Tá bom? Do track Vou aumentar um pouco Para vocês poderem Enxergar melhor Vamos lá E o que nós vamos fazer? Aqui no ponto zero No follow Vou pegar essa Unity Offset Essa propriedade E criar um quadro Vou criar aqui Morro a minha agulha Até o ponto zero cinco A metade Coloco o Unity Offset Em um E crio um novo quadro Agora eu já tenho Essa movimentação Se eu der play Ela vai Tá vendo? Só que vocês vão notar Que ela para lá Então eu preciso deixar Um loop Ela vai e volta Vai e volta Certo? No entanto Isso está muito rápido Para controlar isso Aqui no Animation Player Eu vou abrir Playback Options E vou mudar o Speed Para ponto dois Ela vai ficar mais lenta Olha só Legal Ótimo E eu também preciso marcar Auto Start Na animação Para ela começar automaticamente Quando entrar em cena Tá? Perfeito isso E por fim É importante aqui no Playback Options Nós mudarmos o Process Mode Para Physics Em vez de Idle Dessa maneira A gente vai ter um controle melhor Do posicionamento do Player Certo? Isso foi a configuração Do Path Do Follow E do Animation Agora nós temos que configurar O Kinemate Body Aqui do nosso Moving Platform Eu vou clicar nele aqui E eu vou abrir Na minha aba aqui do Inspetor Em Motion E marcar a opção Sync to Physics Para sincronizar a física Dessa maneira O nosso corpo do Player Com o corpo da plataforma Vai ser sincronizado Ok? E por fim Aqui no meu Tile Map No meu caso Que eu estou usando Tile Map Se vocês usarem Tile Map também Eu preciso vir em Collision E escolher a opção Use Parent Dessa maneira Ele ignora toda a colisão Do Tile Map E vai usar como padrão A colisão do nosso Platform Que é o Kinemate Body Por fim Como eu quero De repente vocês não querem isso A minha colisão Eu vou deixar One Way Collision Para que o Player Possa pular por baixo dela E subir na plataforma Salvando Ok? Está tudo certinho Vamos agora para A cena do nosso mundo De volta aqui no nosso mundo 1 Eu vou até o nó principal World 1 E vou adicionar o nosso Moving Platform Essa versão aqui Que foi a que nós criamos agora Ela foi adicionada lá no comecinho Então eu vou mover Até este ponto Lembrando que para mover Eu uso esta ferramenta aqui Ok? Vamos deixar aqui Dar um play para testar Ela vai fazer o caminho de ida E quando ela voltar Eu vou subir Para acompanhar Olha só Muito legal Vocês vão notar porém Deixa eu descer dela aqui Que o Player está na posição errada Viu? Ele passou pelo lado errado Para isso é só a gente jogar A plataforma aqui por cima dele E aí já fica Mais precisa Tá bom? Vamos lá de novo E vocês vão reparar Que está certinho Perfeito O último detalhe agora Já está funcionando Tudo certinho Mas pode ser que no caso de vocês Haja um problema Do Player ficar pulando A gente conserta isso da seguinte forma Nós vamos no script do Player Ok? Vou aumentar aqui Para vocês poderem visualizar bem E hoje nós não temos aqui Uma flag O que é a flag? É uma variável booleana A gente usa também este termo flag Vou criar ela Que vai ser IsJumping Essa é a flag Que a gente vai usar Para verificar se o Player Está ou não pulando Opa Equals False Ele não está pulando inicialmente Tá bom? Agora Descendo um pouco mais Aqui No nosso movimento de pulo Aqui no input de pulo Nós vamos falar Quando apertar a tecla de pulo IsJumping É verdadeiro Certo? Isso aqui também vale Quando o pulo for aquele menor Else Do contrário Se nenhuma dessas duas situações Foram atendidas IsJumping É falso Tá bom? Isso aqui é importante Porque agora Nós vamos criar uma variável De SnapVector Aqui acima Tá? Var SnapVector Vocês vão entender por que Caso de vocês precise Tá? No meu foi resolvido Porque a física está bem alinhada Mas em alguns casos SnapVector precisa ser configurado Ele vai ser um VectorTo Ponto Down Opa Down Que difícil escrever Down Down Vezes 32 pixels If Que é um ternário IsJumping Então eu estou verificando Se ele não estiver pulando O SnapVector É isso aqui Do contrário Else O nosso SnapVector Vai ser o VectorTo Ponto Zero Ou ponto Zero Tá? Lembra Isso aqui é um if ternário Se isso aqui For mentira For falso Isso aqui vai ser aplicado Do contrário Vai ser aplicado Isso aqui Aí agora a gente vai descer Até o nosso MoveAndSlide E vai mudá-lo para MoveAndSlide WithSnap Mover e deslizar Com Grude Com Aderência Tá? Esse aqui WithSnap Precisa de mais parâmetros Quais são os parâmetros Que a gente vai acrescentar? Nós temos a velocidade linear Que é o nosso velocity Agora ele vai precisar de um SnapVector Que vai ser o nosso SnapVector Criado anteriormente Vírgula O UpDirection Continua sendo esse aqui Depois se ele vai parar Em ladeiras Isso inclusive pode ser usado Quando você tiver um terreno Que é uma ladeira Tá? Vamos passar como True Inicialmente é falso E o Max Que a gente tem O máximo ângulo de Floor Pra gente De chão, né? Pra gente 4 já atende Colocando tudo isso aqui No meu caso não vai mudar nada Tá? Eu vou dar um 2D aqui Vamos testar Mas pode ser que o de vocês Sente esse problema Olha só Vou pular e vai continuar Igualzinho pra mim Mas então vocês já sabem Que caso aconteça isso É com o Move and Slide O Snap que vocês resolvem E aí nós temos uma plataforma Que segue um caminho Vocês podem criar várias curvas Podem fazer o desenho Que assim desejarem Tá bom? E aí pessoal Conseguiu fazer? O que vocês acharam Dessa dica? Comenta aqui embaixo Pra eu saber Se vocês conseguiram fazer Ou ficaram alguma dúvida Manda também aqui nos comentários Na medida do possível A gente vai respondendo Mais uma vez eu quero agradecer E se você puder E quiser Se inscreve aqui no canal Isso motiva demais a gente E faz com que possamos trazer Cada vez mais conteúdo Não esquece também De deixar aquele like E compartilhar Com o máximo de pessoas Pra que a gente cresça Cada vez mais A comunidade Godot Sem mais Espero vocês no próximo vídeo E valeu! 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 E valeu!